Olha, a gente volta a falar sobre o coronavírus. Nesta quarta-feira, o Hospital Albert Einstein identificou mais 16 casos do Covid-19. Nicole Fusco está em frente ao hospital e traz as últimas informações. Oi, Nicole. Thiago, é isso mesmo. Como você disse, estou aqui em frente ao Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. E foram confirmados, como você disse, 16 casos do novo coronavírus nesta quarta-feira, dia 11. Por enquanto, a movimentação por aqui está tranquila. Enquanto eu estive lá dentro do hospital, o que a gente viu foram algumas pessoas chegando para visitar parentes, amigos, enfim, familiares, fazendo cadastro, né, para subir ali para os quartos. Mas, por enquanto, a movimentação por aqui está tranquila, comparando aí com o dia de ontem, né, Que, como a gente disse, foram confirmados os novos 16 casos. Este número não foi ainda enviado ao Ministério da Saúde, que divulgou ontem um boletim apontando 52 casos do novo coronavírus em todo o Brasil. Mas o hospital está dentro do prazo, isso porque ele tem um período de 24 horas para enviar esses novos casos. A questão toda é o número de testes que estão sendo realizados aqui pelo hospital. Isso porque desde o dia 24 de fevereiro, quando foi feito o teste e foi confirmado o primeiro caso no país, Já foram realizados, desde aquele período até agora, 2.429 testes para o novo coronavírus. E nos últimos dois dias, o hospital Albert Einstein viu esse número praticamente duplicar, né, o número de testes diários. Na segunda-feira, tinham sido feitos 259 testes. E ontem, quarta-feira, foram 492. Com isso, o hospital está operando, então, praticamente no limite de testes diários. Isso porque esse limite fica, essa capacidade de testes fica entre 450 e 500 testes de coronavírus por dia. A orientação, portanto, aqui do hospital é que as pessoas procurem fazer o teste apenas se elas apresentarem os sintomas do novo coronavírus. Algumas pessoas estão vindo para cá só porque viajaram ou porque tiveram contato com alguma pessoa que viajou ou que está com suspeita do novo coronavírus e estão vindo realizar os testes de forma desnecessária e acaba, então, aumentando essa demanda, né, e fazendo com que o hospital não tenha essa capacidade de operar e de realizar esses testes para o novo coronavírus. Tiago. Augusto. Nicole, essa ampliação dos números está de acordo com as previsões dos médicos ou superou? Não, olha, Augusto, como eu disse, os números dos testes, né, eles estão operando na capacidade. São feitos entre 450 a 500 testes por dia e o hospital, então, está operando, né, no limite, já que apenas ontem foram realizados 492. Por isso, essa orientação para as pessoas que apenas apresentarem esses sintomas venham aqui para o hospital ou procurem qualquer outra unidade básica de saúde ou hospital para realizar esses testes, né, e as pessoas que tiverem sintomas leves, a orientação é que elas fiquem em casa ou procurem uma unidade básica de saúde. Como o próprio infectologista Davi Wip, que eu vi que vocês entrevistaram mais cedo, ele costuma dizer, né, o hospital é realmente para quem está com algum sintoma grave, já esteja apresentando aí a doença de forma mais aguda. Bom, a Nicole Fusco está lá no Hospital Albert Einstein em volta ao longo da nossa programação falando sobre essas confirmações de novos casos do coronavírus. Até já, Nicole.